O que cê tá aqui? Que aí, Doninho? Que aí, Doninho? Não é homem, não, ué? Com meio? A cabalha tá acabando? A cabalha tá acabando? Então vamos ver, vamos ver Abre-se Ah, eu só tô fazendo com a mulher só Bora, bora, bora Bora, Doninho, bora, Doninho Doninho tá com medo? Ele tá pequeno amarelo? mandou esperar, mandou esperar mandou esperar vamos lá, vamos lá, vamos lá tirou a camisa bora tá valendo já deixa eu filmar bora, bora, bora bora, 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 bora Pera atenção aí você vacilando essa luta aí Zé, você vai machucar aí Zé, você vai machucar aí Zé, você tá aguentando na cadeira, Fábio? Tá covardando, né? Ele vai bater, viu? Ele vai bater, ele tá aguentando não Ele não tá aguentando não Fábio, você tá aguentando não Para, para, para A mão do ganhador aí Aê